Vamos ali Vamos aqui na Nova Parnamirim Vamos ali no Shopping Reis Magos agora Saindo aqui do Cidade Jardim Natal Vamos lá para Nova Parnamirim Vamos pegar aqui a Irton Sena Vamos simbola Aqui é o bairro Cidade Jardim Restaurante Bom de Garfo Não sei se funciona ainda E aqui em frente é o CCAB Sul Estamos em frente ao bloco 3 Peguei aqui em Gignano Roberto Freire Essa rua que nós estamos é a Gomes de Lima Peguei em Gignano Roberto Freire Para pegar a Irton Sena E a Irton Sena a gente sai ali por dentro São Miguel dos Caribes, Terceira Etapa Adeu data até chegar lá no Shopping Beleza, parou aqui o sinal A gente entra aqui Avenida Engenheiro Roberto Freire Agora vamos pegar a esquerda aqui na Avenida Irton Sena Ferreira Costa aqui do lado esquerdo Não, falei que não tinha Avenida Irton Sena Avenida Irton Sena Aqui desde o início Ponto dos Botões Vamos lá, vamos lá até o... O Shopping Fez Marcos Residencial Santa Clara Aqui era o antigo Motel Vips E aqui desse lado esquerdo Era o Motel Love Onde era o Motel Love Não fizeram nada E o Vips Ainda fizeram ali Dos quartos de motéis Fizeram kitnets, apartamentos Aqui o conjunto Neopolis Do lado direito A gente passou agora por aqui Saímos aqui dessa próxima rua aqui Da direita Saí daqui pra subir ali pelo Flamboyantes Avenida Irton Sena Vamos passar aqui pela Avenida das Alagoas Conjunto Piranji Polícia Penal Aqui do lado direito A Avenida das Alagoas Avenida das Alagoas Essa Alagoas Acho que ela não transbordou não Com as chuvas que deu Não chegou a transbordar Não foi chuva pra tanto Vamos pegar aqui A direita pra sair Lá na São Miguel dos Caribes Na rua É o que todo mundo Tá fazendo Não foi chuva pra tanto Ruazinha bem esburacada Normal A normal era se fosse um Um asfalto perfeito São Miguel, rua São Miguel dos Caribes Essa próxima aqui Tanto para o lado direito como para o lado esquerdo Aqui do lado direito A unidade básica de saúde Tanto para o lado direito como para o lado esquerdo Tanto para o lado esquerdo Conjunto Piranji, terceira etapa Tanto para o lado esquerdo Tanto para o lado esquerdo Acho que aqui é a rua dos Pitacilvos Pitacilvos Passarinho Vamos passar aqui a Bel Cabral Passamos a Bel Cabral Agora aqui já é a Deodato A Deodato Ferreira dos Reis Acho que é isso Próxima rua lá O que a gente vai pegar Vai ser a Maria Lacerda Montenegro Maria Lacerda Montenegro E pessoal Lacerda Montenegro Agora Madela Serda Montenegro Aqui à direita E já estaremos aqui no Shopping Reis Marcos Para você que veio acompanhando esse vídeo Desde lá do Bairro Cidade Jardim Lá em Natal até Panamirim Se gostou do vídeo já deixa aquele like aí pra gente Se não for inscrito, se inscreva aí por favor no canal Pra gente chegar naqueles 3 mil inscritos Valeu Deixa aquele like, um abraço Tchau